O Exército Europeu Acompanhe nosso canal no Twitter e também no Instagram Você também pode estar contribuindo com o canal doando qualquer valor no site Vaquinha ou também doando através do site Apoia-se Os links estarão na descrição deste vídeo Quando se trata da defesa da Europa dificilmente alguém duvida que novas iniciativas e vontade política são necessárias para fortalecer a segurança em resposta a um ambiente substancialmente tenso Apesar disso, muitos aliados europeus ainda lutam para reverter a tendência pós-Guerra Fria de reduzir seus gastos de defesa e suas capacidades militares comportando-se passivamente a oferta de recursos de defesa externa Na verdade, o termo L'Europe de la Défense não é novo nem tão claro A França promoveu a ideia de uma comunidade de defesa europeia em 1952 junto com a Alemanha, a Itália e os países do Benelux após o estabelecimento da OTAN e considerando o interesse dos Estados Unidos em rearamar a Alemanha Ocidental e incluí-la na Aliança Porém, as ambições e os medos amplamente incompatíveis significavam que a própria França era incapaz de ratificar o tratado que havia proposto Os partidos políticos e líderes franceses queriam que a França emergisse como a nação líder na Europa soberana em questões de segurança e defesa e independente da tutela política e militar americana A França também deveria ser capaz de conter economicamente e militarmente a Alemanha daí a oferta da CDE como uma alternativa à adesão alta tornar-se uma potência nuclear e desempenhar um papel importante na prevenção de conflitos com a União Soviética na época Em 2009, a França finalmente se reintegrou as estruturas militares da OTAN após 43 anos de ausência Mas somente após sucessivas iniciativas de defesa europeia terem fracassado em produzir os resultados desejados pelos franceses Por exemplo, em 1998 a França e o Reino Unido optaram em Saint-Malo uma declaração que lançou as bases da política europeia de segurança e defesa sob a tutela da OTAN que mais tarde tornou-se a política comum de segurança e defesa Seguiu-se a capacidade militar Helsínquia Headline meta estabelecida em 1999 no Conselho Europeu de Helsínquia para se criar até 2003 uma formidável força europeia de até 60 mil militares capazes de intervir em qualquer crise em que os interesses europeus fossem afetados em que os interesses europeia Ainda em 2009, a França retomou seu lugar nas estruturas militares da OTAN, mas o presidente Nicolas Sarkozy teve de pacificar forças políticas domésticas, prometendo aumentar, paralelamente, a defesa da Europa. O foco principal era então as indústrias de defesa da Europa, que necessitavam de consolidação com fusões e grandes projetos conjuntos para permanecerem competitivas no mercado mundial de armamentos. Isso também não funcionou totalmente. A fusão da EADS, agora Airbus Group, e da Bay Systems foi abandonada em 2012, em parte devido à dúvida da Alemanha sobre a lógica industrial do grande negócio. A ideia de uma força armada única europeia tem seu apêndice em pleno funcionamento, sendo os Battle Groups, conhecidos como grupos de combate da União Europeia, tornaram-se totalmente operacionais em 2007, mas nunca foram empregados como instrumentos de gestão de crises, apesar de haver boatos de sua atuação na Líbia em 2011. Os Battle Groups certamente ajudaram a melhorar a cooperação militar e a interoperabilidade entre os Estados-membros da União Europeia, mas a falta de vontade política para usá-los tornou o empreendimento parcialmente fútil. Legenda Adriana Zanotto A política comum de segurança e defesa da União Europeia viu uma nova onda de entusiasmo político e otimismo em 2017, quando foi estabelecido o formato de cooperação estruturada permanente, juntamente com o Fundo Europeu de Defesa. Trata-se de uma revisão anual coordenada sobre a defesa e a capacidade militar de planejamento e conduta. Um projeto que deverá produzir resultados práticos e tangíveis, bem como o avanço da cooperação entre a OTAN e a União Europeia. É a iniciativa de mobilidade militar iniciada em resposta a preocupações originalmente levantadas pelo antigo comandante do Exército Americano na Europa, Tenente-General Ben Holtz. O mais recente projeto europeu de defesa é a Iniciativa Europeia de Intervenção, conhecida como EI2, proposta pela França, porém não se enquadra na União Europeia, devido a preocupações francesas com relação à velocidade do processo decisório na União, reforçada pelas experiências dos grupos de batalha. A França juntou-se a isso por nove Estados-membros, incluindo a Estônia e a Finlândia. A EI2 visa claramente atrair mais apoio político e militar de outras nações europeias para as operações francesas. A EI2 visa claramente atrair mais apoio político e militar de todas as operações francesas. Neste contexto, o presidente da França, Emmanuel Macron, comentou em uma entrevista de rádio, logo antes das recentes comemorações do armistício da Grande Guerra e da chegada na França de dezenas de líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que um verdadeiro exército europeu era necessário para proteger o velho continente contra a Rússia, a China e até mesmo os Estados Unidos. O presidente Macron certamente não quis dizer que os europeus devam temer a agressão de seu aliado norte-americano. Provavelmente quis sugerir que a Europa deveria tanto fortalecer suas capacidades militares, quanto estar pronta para defender firmemente seus interesses políticos e econômicos, sempre que necessário em relação aos Estados Unidos. O presidente Trump não aceitou as palavras de Macron e as chamou de insulto e defendeu a aliança transatlântica. De certa forma, abriu-se um paradoxo, pois ao defender uma Europa militarmente mais forte, Macron estava essencialmente pressionando o mesmo argumento que Trump e castigou reiteradamente a Europa por sua falta de investimento na defesa tempos atrás. A França parece incomodada com a falta de apoio político de outros líderes europeus, mesmo que a chanceler alemã Angela Merkel tenha aprovado a proposta de Macron. Uma pesquisa de opinião realizada pelo Eurobarometer em junho de 2017 mostrou que 75% dos europeus apoiaram a política comum de segurança e defesa, enquanto 55% apoiavam o exército europeu. Entretanto, o que significaria um exército europeu? Se essa força significar algo nos moldes do EI-2, não deverá haver problema em continuar a desenvolver esta iniciativa, colocando-a em prática e atraindo novos colaboradores. No entanto, o EI-2 não é uma iniciativa da União Europeia e os principais pilares da política de defesa, como foram considerados há décadas, são bem conhecidos, como integração das indústrias de defesa, aumento das capacidades em interoperabilidade, através da cooperação e participação em operações conjuntas sob a égide da União Europeia. A União Europeia não terá um exército a menos que se desenvolva um Estados Unidos da Europa, o que, apesar da integração contínua, é muito improvável. A OTAN também não tem forças permanentes, apenas as formações armadas que são fornecidas pelos seus Estados-membros para várias operações e missões. A OTAN também não tem forças permanentes. As iniciativas de defesa europeias que possam pôr em perigo o futuro da OTAN não têm qualquer possibilidade de obter apoio dos países cuja segurança e defesa dependem muito da aliança. O fato de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também tenha saudado o exército europeu de uma forma que antagoniza os Estados Unidos é uma indicação clara de quem tem mais a ganhar com essa iniciativa.